Peixes, cabelos e itens grátis, nesse vídeo vou te ensinar como pegar tudo isso de graça aqui no Roblox Ei, você gosta de filmes, séries, animes ou desenhos? Então você tem que conhecer a Yossine Você consegue assistir filmes que acabaram de sair do cinema no conforto da sua casa A Yossine é o melhor aplicativo de filmes e séries E o melhor de tudo é que tem vários canais 100% gratuitos pra você assistir O que você tá esperando? Deixa esses apps pagos de lado e vai varir o Yossine O link vai tá no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo O jogo é o Big Draw Planet, este mapa daqui, vou deixar eles todos na descrição do vídeo Pra gente conseguir o item do mapa, a gente vai precisar de juntar o total de 100 desses gerações Que seriam tipo as moedinhas E pra isso a gente pode tá vindo aqui, olha, pode ser esse aqui mesmo A gente vai precisar vir nessa paletinha aqui, clicar e começar a desenhar Você pode escolher um desses três, eu vou escolher a borboleta mesmo E aí o que você vai fazer? Você vai ficar aqui desenhando pra conseguir acumular as moedas Porque as moedas vão começar a aparecer A cada 10, 15 segundinhos você ganha ali mais uma moedinha Então você vai ficar aqui fazendo seu desenho, inclusive como eu gosto bastante de desenhar, né? Pra mim foi bem divertido todo esse processo E aí depois que você conseguir juntar a quantidade de moedas necessárias Vocês vão para a parte 2 do vídeo Olha, podem perceber que eu ganhei ali os 23 moedas, tá? Vocês, pessoal, só vão ter que ver esse pop-up 5 vezes, tá? Porque os 23 vezes 5 vai dar 115 Então na verdade vai ser um pouco até a mais, tá? Então você vai ter que ver esse negocinho verde aparecendo 5 vezes Pronto, pessoal! No meu caso, provavelmente já vai ter até mais, tá? Porque como eu já tinha umas moedinhas, já foi o necessário E agora, pessoal, a gente vai ter que vir aqui, tá vendo essa placa? A gente vai passar por essa trilhazinha, tá? Vamos passar por aqui E ali na frente a gente já vai conseguir que vai ver uma parte que tá meio que bloqueada ali com o cadeado E é ali que a gente precisa tá vindo desbloquear Por isso que a gente pegou as moedas Chegando aqui, vão colocar em S No caso, pra mim tá pedindo 800 Não sei porquê, era pra pedir 100 Então peraí que eu vou pegar o resto das moedas Mas normalmente pede 100, tá? Mas esse jogo fica meio bugado, pessoal Mas não tem problema porque é bem rapidinho Então bora lá pegar as moedas Agora sim, pessoal, conseguiu os 800 Então a gente vai tá vindo, opa, vindo no lugar errado do outro lado, tá? Tem dois iguais, mas olha Tomem cuidado pra você não abrir o errado, pelo amor de Deus Senão você vai ter que pegar mais moedinhas Esse daqui é os que tem a cidade, pessoal Você vai chegar aqui e colocar no IES E aí vai desbloquear essa parte do mapa E olhem só que parte super top, não é mesmo? E agora eu vou mostrar a localização pra vocês Da onde vai tá o item que a gente quer pegar Então é só vocês estarem seguindo aonde eu tô indo A gente vai vir em direção a essa partezinha dessa construção Que é tipo laranja, né? E aí a gente vai vir para cá Subir essa escada E pronto, gente O item vai tá bem aqui É muito rápido, não é mesmo? E a gente vai clicar aqui Pra tá resgatando ele Clicando no botão de comprar E pronto, pessoal Já ganhamos o item Olhem só que top esse trenzinho Achei muito da hora Esse aqui é o mapa Elevador of Fun Entendo no mapa Se a gente ver aqui na parte de evento A gente consegue ver A gente precisa de conseguir 5 mil moedas E depois é só clicar no Get GC Então o que a gente precisa fazer É tá vindo nessa parte do elevador E esperar começar um novo jogo Já vai começar aqui Então olha, pessoal Aqui iniciou o minigame, tá? E aqui a gente pode ir fazendo o minigame E ver essas moedinhas aqui, tá? São vários diferentes E aí você vai completando aqui esses minigames, né? Tem um tempo máximo E aí você vai coletar essas moedinhas, beleza? Então, ó Esse daqui é um pouco difícil, tá? E aí tem uns que são mais tranquilos Os outros são um pouco mais complexos e tudo mais E aí você só precisa coletar essas moedinhas Até chegar no valor de 5 mil É até que bem tranquilo E no final de cada desafio Você consegue ver quantas moedinhas você coletou No meu caso foi 165 Aí depois é só você vir na partida aqui do evento E clicar em Get GC E essa daqui é a face que você vai conseguir Fica tipo uma máscara Eu achei bem diferente O mapa é o Outfit Square E esse daqui Assim que você entrar no mapa Você já consegue 250 mil moedas E pra gente pegar o item A gente consegue vir no Free GC E conferir os itens que tem No caso são esses dois agora Pra você tá pegando ele Você precisa de 500 mil E esse daqui também é 500 mil E o jogo é bem tranquilo Você pode vir aqui fazendo um tutorial Que ele vai te explicar Basicamente você vai ter essa loja A cada 20 minutos Você ganha 2 mil moedas E aí você só precisa juntar Essa quantidade de moeda necessária Pra tá coletando um desses dois itens Caramba gente Olhem só que item top Ele é super lindo E olhem essa roupinha aqui também Que gracinha O mapa é o GCMF Race Esse daqui Aqui pessoal A gente consegue tá pegando Esse cabelo super lindo masculino Ele tá com 774 ainda de estoque Mas pessoal Podem ficar tranquilos Que sempre tem atualização nesse mapa Com novos cabelos Mas bora lá que eu vou explicar Como funciona Tudo que você precisa fazer É fazer um desafiozinho aqui Olha de matemática Tá bem aqui E aí onde você precisa chegar Nessa partezinha aqui Que é a linha de chegada Você fazendo isso Você consegue ali Uma vitória E mais 250 timers Que são necessários Pra tá pegando esse cabelo Que esse daqui Precisa de 35 vitórias E 115 mil de pontos De timers Tá Então vamos esperar Essa partida finalizar Pra começar a próxima Beleza pessoal Já iniciou o jogo E aqui vai aparecer Uma conta de matemática Geralmente são contas mais básicas Tipo 3 mais 2 Ou algo do tipo Então vamos tá tentando parar Já aqui ó Nesse 5 E aí ó Você pode perceber Que tem várias pessoinhas No caso tá eu e essa menina E a gente precisa tá parando aqui E tentar chegar ali Na linha de chegada Antes dos outros Tá Então eu vou tá finalizando aqui Pra ver quantos pontinhos Eu vou ganhar Tá bom E se eu também consigo finalizar Porque eu não sou muito boa Nas matemáticas Então bora lá Se você realmente é um lindo Malinda Assiste os vídeos Até o final Comente a palavra Bloco Pra eu saber Que você assiste O vídeo completo E óbvio Que eu vou tá dando Coraçãozinho E todo mundo Que comentar E já aproveita E deixa seu like Se inscreva no canal E estamos Um dos 200 mil inscritos E pronto pessoal Cheguei aqui no final E ficamos em primeiro lugar Ganhei aqui mais um troféu E mais os 250 timer E eu percebi agora Que tem essa daily spin Pessoal Olha só que legal Você pode vir aqui Clicar no spin E você pode ganhar ali Alguns timers Ou até mesmo Pessoal Ali tava escrito Que você podia ganhar Até dois free spins Tá? Isso é bem bacana O mapa é o The Circle Game E esse daqui Então pessoal Dentro desse mapa A gente consegue conferir os índices Que no caso A gente tem Esse daqui Esse item aqui Que é a vaquinha E esse chapéuzinho Eles custam Uma quantidade De troféus E de timers E pra conseguir Tanto os troféus Quanto os timers A gente precisa ficar Dentro desse círculo A única coisa Que a gente não pode fazer É passar da risca vermelha Senão vai resetar o timer Né? E se a gente zerar Esses dois timers A gente ganha Duas vezes ali A quantidade de troféus E mais 1500 de timer Que é bastante coisa E óbvio Que a gente tem aqui Pessoal A opção do obzinho Que é muito legal Eu gosto bastante De obzinho Mesmo não sendo muito boa Porque é muito legal Que a gente pode passar o tempo E o final é bem pertinho Tá? Já é ali É só esse caminhozinho daqui E o mais legal Além de o ob, né? Não zerar ali O seu timer Você também consegue Uma quantidadezinha De timers É pequena Mas também já ajuda Então eu vou estar finalizando Porque eu não lembro Principalmente qual é a quantidade Então vamos ver Quanto de timer A gente ganha Finalizando esse ob Cheguei aqui no final Pessoal E ganhei 750 de pontos E não Não posso fazer o ob agora Então eu tenho que esperar Cinco minutinhos E além disso Tem esses círculos Que aparecem na tela No caso apareceu dois aqui E eu ganho mais uma pontuação E também tem a rodadinha Na roleta Que a cada Acho que 20 minutinhos Se eu não me engano Você ganha uma rodadinha E pode ganhar timers Vitórias E tudo mais No caso eu ganhei ali 50 de timer Então pessoal Esse foi o vídeo Coloque aí nos comentários Qual desses itens Foi o seu favorito Então é isso Um super beijo Espero muito que você gostou do vídeo E tchau, tchau Tchau